Bom, agora sobraram os três, aí a ela, a Renan e a derrota já tá podendo olhar pra cara deles, então de repente isso pode facilitar ou simplesmente espantar, eu não sei, né? Vamos descobrir nessa segunda eliminação. Pra essa segunda eliminação, temos aí um quadro, que é o quadro que eu esqueci o nome, que é o... Ah, temos vinheta do jantar, né? É aquele jantar intimista. Enfim, jantar intimista. Olha aí, jantar intimista, então, é aquele momento que eles vão ter uma conversa mais olho no olho, né? Aí ela, se prepara, tá? Opa, ela se pronta. Você vai ter dois minutos pra conversar de pertinho com a Isa, então eu gostaria que você pegasse a sua cadeira, fosse até ali à frente dela, tá? Vai lá, vai lá. É rapidinho. A distância da cadeira, você que escolhe. Opa, então, vou colocar mais pra... Tá, beleza. Dois minutos na tela, valendo! Oi, Isa, e aí, tudo bem com você? Bem, tô achando engraçado, tô achando os bicos de tudo aqui. O importante é sempre passar aquela vergonha de ler, né? Eu vi que você falou que não curte muito Dota, mas eu também jogo CS, mas eu sou péssimo no CS. O máximo que eu já cheguei foi ouro, tá, acredita? Não, assim, eu no CS, eu vou ser sincera, eu comecei a jogar tem três anos. Então, tipo, antes eu não jogava nada. Então, eu não sou pro player, mas eu entendo muito do jogo. Tipo, eu curto, mas hoje vira o João Trampo, tá ligado? Então, é isso. Tipo, eu gosto do CS. Só que Dota me dá vontade de dormir, às vezes. Ah, também. Inclusive, trabalhando, espero que a minha empresa não ouça isso, mas já dormi algumas vezes, mas pelo amor de Deus, meus chefes não vão escutar. Meu Deus, meu Deus. E se é tudo brincadeira. Mas, assim, realmente, Dota é um jogo bem lento e eu acho muito maneiro o CS, CS, cara. É muito, muito rápido. E como é que foi a sua viagem pra Bélgica? Minha viagem pra Bélgica, mano, lá foi o boom da minha carreira de tudo, sabe? Tipo, assim, foi lá que eu, foi minha primeira viagem pra Europa e, assim, cara, quando eu cheguei lá foi um mundo totalmente diferente. Tipo, tá junto com gente que eu era fã e que eventualmente virou amigo e, cara, foi do caralho, sabe? E, assim, curti muito, fui pra balada e, gente, descobri que a balada de europeu fede a cebola porque os caras não façam desodorante, mano. Eles são inimigos, né, inimigos do doutorante. Eles são inimigos do banho, mano. Eles não tomam banho, eles fedem muito. Mas, assim, foi da hora, sabe? Foi maneiro. Você já foi pra lá? Eu fui pra Romênia. Inclusive, eu fui com um suite. A gente foi fazer um mundial de Dota e, realmente, a rapaziada lá é inimiga do bom cheiro. É inimiga? É sério. Ah, velho, eu acho que é um bagulho cultural, né? Pois é, pelo menos a gente é cheiroso. Mas e... Você toma banho? Graças a Deus, todos os dias. E todas as noites também. Porque tem gente que só toma banho um dia, um por dia. Eu tomo dois. Ah, justo, justo. Eu já tenho uma carinha de acabado, pô. Ainda ficar fedendo é meio complicado, você não acha? Não, eu não acho que eu tenho carinha de acabado, não. Poxa, obrigado pela elogia. Acabou o tempo, acabou o tempo. Opa, eu corto mesmo. Quando chega zero, tem que ser igual pra todo mundo. Acabou o tempo, grande papo, né? Sobre sovaco, sobre banho, sobre Dota. Um excelente papo, realmente. Pô, é porque eu sou um cara mais gentil, entendeu? Eu não vou chegar estilo pitbull de raça. Tá, tá bom. Então pega a sua cadeira e bota pro seu lugar. Não, foi da hora, da hora. Obrigado, obrigado. Simpático. Tá aí, tá aí, né? Tá aí, tá aí. Sai da minha frente, coloca, desgraça. Renan, pega a sua cadeirinha, né? E coloca ali na posição que você acha a posição correta aí pra conversar com a Isa, né? Valendo. Oi, Isa, prazer agora, pessoalmente. Acho que a gente passou perto de se trombar em alguns eventos aqui em São Paulo. Foi, pior que foi. De CS, BGS, CSP, o BSTM está vindo. Sim. Mas agora sim, finalmente, cara a cara. É, exatamente. Você já me mandou muita mensagem na DM. Olha, não fala uma coisa dessa, pô, imagina. Já. Não vou negar, parece que sim. Basou. Mas eu lembro que eu ficava de responder e, gente, eu no Instagram sou horrível pra responder os olhos. Mas... Ou seja, foi ignorado. E agora tô passando vergonha ao vivo. Não foi de propósito, mano. Às vezes não dá, cara. Não, mas não foi de propósito, né? Porque, tipo, realmente, às vezes é muita mensagem e, tipo, passa batido, entendeu? Acontece. Eu não sou cuzana, não. Deixa eu te perguntar, cara. O que você curte fazer no dia a dia? Agora eu vou te dar uma entrevistadinha. Caraca. Não foge... Acho que como a gente trabalha no meio dos games, né? Não foge muito do jogar, acordar, dormir, jogar de novo, ir narrar. Gostava muito de jogar bola quando morava em Cuiabá, mas aí quando vim pra São Paulo não achei mais ninguém pra jogar um futebolzinho. Sou um fã de futebol. Pelo menos aqui eu passo no estádio. Cuiabá não tinha, né? Até a Copa. É verdade. E me mudei pra cá por conta do trabalho. Eu sei que tu é de BH, né? Sou, eu sou de BH. E tu pensa em mudar pra São Paulo? Cara. E trazer a sua carreira pra cá? Ah, total. Minha carreira, tipo, eu não vou mudar pra cá. Tipo assim, tudo é aqui. A noite aqui de São Paulo, as baladas aqui é muito boas, eu curto. É verdade. Eu adoro uma festinha, eu gosto de dançar muito. E aí, tipo assim, eu gosto muito de BH. Eu detesto o trânsito de São Paulo, mas pra trabalho não tem como, né, mano? Não tem como. Acho que eu converso isso com todo mundo que tá pensando em vir, né? Porque é uma decisão difícil. Total. Você largar, às vezes, a família, os contatos que você tem, os amigos na cidade, pra fazer uma transformação de vida. Ainda mais no nosso meio, que é o meio dos esportes, é o meio que tá crescendo agora. Essa decisão não é nada, nada, nada fácil. Não, não. Mas olha, vou te falar, se eu puder te dar esse conselho, a melhor coisa que tu vai fazer é mudar pra São Paulo, porque aqui eu acho que as coisas acontecem. Entendi. E você já namorou, Renan? Como é que é a vida aí? Putz. Acabou o tempo na hora certa. Acabou o tempo na hora certa. Que maravilha, né? Assim que faltava cinco segundos, ela resolveu descobrir se ele já namorou, né, Margo? Como é que foi? E aí? E aí? Será? Será? Sim ou não? Já, já namorei. Sou um namorador. Sou um namorador. Namorador. Sou um namorador. Tá. Pega teu banquinho, sai de mansinho. Muito obrigado, Renan. Derrota, é o seu momento. Você vai poder agora ter um jantar intimista com a Isa. Leve a sua cadeira aí, aproxime o quanto você acha o correto, né? Olha isso. Quer uma régua? Não? Tá tranquilo? Obrigado, Renan. Então senta aí, senta aí. Tá joia. Tudo bem? Vamos lá. Dois minutos na tela, produção. Valendo. Tudo bem, Isa? Boa noite. Como você tá? Boa noite. Eu também. Não vou falar de trabalho, porque eu já trabalho bastante. Você também trabalha bastante. Sim, justo. Então eu quero saber o que você gosta de fazer. Tipo, você é mineira, né? Sou. Então provavelmente você gosta de um cafezinho com pão de queijo. Pô, vai demais. Falar trem. Fala. Vai lá na Pampulha, dá umas corridinhas. Eu gosto. O que você mais gosta de fazer? Eu gosto. Cara, eu gosto muito de passar tempo com a minha família. Amo. Tipo assim, eu sou muito próxima da minha mãe, saca? Então, eu acho que ela vai acabar aparecendo aqui em algum momento, porque o Cid comentou. Mas eu sou muito família nesse sentido. Eu sou muito apegada com a minha família. E, velho, eu curto sair muito com os meus amigos. Eu gosto de resenhar. Eu gosto de falar pra caralho. Baladinha, barzinho. É, baladinha, barzinho. Eu quero aparecer, minha filha. Se a companhia for boa, eu vou estar lá dançando. Isso. É, eu também. E você? O que você gosta? Eu sou bem família também. Não troco minha família por quase nada, assim. Por quase nada? Não, não troco a minha família, tipo, rolês, passeias. É bom estar com a família, né? Como hoje eu trabalho bastante, então, os momentos que eu posso ter com a minha família, também eu aproveito. Gosto de uma baladinha, gosto de um barzinho, né? E, principalmente, jogar, né? Então, sempre que posso, tô jogando meu CS, tô assistindo live, deixo a live aqui numa tela e vou jogando aqui na outra, né? Já fiz isso muitas vezes assistindo você, inclusive. Eu fiquei curiosa. Você me acompanha tem quanto tempo? Cara, sinceramente, tem uns cinco meses que eu te acompanho, assim. Misericórdia, já me viu falar merda. Vendo as lives, né? Já me viu falar merda pra caralho. Mas a sua live é boa pra caramba, é engraçado, eu gosto de acompanhar. Então, tipo, assim, como eu falei, às vezes eu deixo a live ali passando na tela, vou jogando um pouquinho, entendeu? Então, eu vou curtindo o momento ali e ficar assistindo a sua live. Às vezes eu tô vendo a live do Cid, às vezes do Gagal também. Então, é assim, vou distribuindo meu tempo, assim, jogando, trabalhando, assistindo live. Foi você que falou que é natural de Minas? Eu sou de Minas. Você é de qual cidade? Eu nasci em Pedro Leopoldo, Minas. Mentira! Sim. Vai pra perto e ir lá de casa. É. Eu nasci em Pedro Leopoldo, aí quando eu tinha uns nove anos eu vim pra cá, pra São Paulo, né? Aí... Caralho, que da hora. Mas acabou o tempo. Mas acabou o tempo. Você assustou, né, Isa? Acabou o tempo, tem que ser igual pra todo mundo. Derrota, mandou bem. Conversou legal. Tão bem junto, tão bem junto. É, pô, tava quase pedindo pra produção esquentar um pãozinho de queijo, né? É, o Derrota também foi esperto. Ele pegou isso aí do BH, né? Já tava quase falando trem, já. Já foi esperto também. Vi aí que teve vários assuntos relacionados a joguetes online, né? Já que a Isa trabalha com isso também. Agora, uma pergunta que ninguém fez e eu quero fazer pra você. Pode falar. Eu, por exemplo, eu trabalho com internet já há muito tempo. E eu odeio quem trabalha com internet, né? Não ia namorar uma pessoa que trabalha com internet. Agora, você trabalha com jogos, apresenta e tudo mais? Você gosta de gente que tá na área também ou tem um pouco de... Ah, pode falar? Fala a verdade. Vou falar a verdade. Cara, a real é que, assim, tem muita gente que é legal. Tem, sim, pessoas que não são todas que, tipo, são cuzão. Mas são pessoas e pessoas, igual a qualquer meio que eu acho. Mas eu conheço muita gente bacana. Mas tem gente que, assim, eu acho que é muito água inflada. Eu não gosto de gente assim, não. Ah, isso é verdade, viu? Eu não gosto, não. E assim, né? É, mas eu gosto, tipo, do meio em si. Só que tem pessoas que eu não me sinto muito confortável, não. Entendi. E você ficou confortável com a conversa com os três aqui? Fiquei, fiquei. Ficou? Todos foram de boa? Foi, todo mundo foi legal. Você chamou a polícia pra ninguém? Oi? Não precisa chamar a polícia, nem o boninho pra ninguém? Não, não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá todo mundo aprovado, tá? Tá maravilhoso. Beleza, beleza.